O que é fazer das empresas um espaço onde cada colaborador se possa sentir realizado não apenas do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal? E eu acho que isto é uma questão decisiva, que tem a ver com o tempo, que é o que é que as pessoas procuram no contexto de trabalho. E de facto, ou as organizações têm a capacidade de fazer com que cada elemento se sinta um elemento valorizado de uma equipa vencedora? Tem sobretudo a ver com a motivação e a retenção dos colaboradores. Hoje em dia é uma empresa que não se preocupe em desenvolver as suas pessoas, a todos os níveis. Que não se preocupe em dar oportunidades para que as pessoas possam aprender internamente com programas mais internos ou para saírem fora da organização e beberem de outras experiências. É uma organização que, num mercado tão competitivo como o que temos hoje, vai ter alguma dificuldade. E, portanto, nós também utilizamos estes programas e medimos o sucesso destes programas pelo feedback que recebemos das nossas pessoas relativamente à satisfação de poderem adquirir mais conhecimentos, de poderem evoluir no seu percurso dentro da empresa e de poderem aportar e viver diferentes experiências dentro da nossa organização. A consolidação de uma forte cultura organizacional é essencial, não apenas pela questão da digitalização, mas pelo outro fator que nós temos vindo aqui a explorar, que é a individualização. Nós estamos permanentemente a falar do indivíduo no centro, o trabalhador a liderar o seu processo de crescimento e o seu processo evolutivo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo. Portanto, a cultura é absolutamente essencial. Há pouco eu falava da importância da equipa enquanto unidade, enquanto corpo. É por isso também que a equipa é muito importante, porque nos permite manter esse network, esse conjunto de ligações que humaniza e que traz os benefícios que só essa dimensão humana pode acrescentar. Portanto, essas preocupações são também as minhas, a humanização e a questão da cultura. Depois, tudo o resto são vantagens. E no que diz respeito às vantagens, quero só acrescentar que a sensação que eu tenho é que nós ainda não vimos nada. Nós estamos só mesmo a pensar uma coisa que nos vai levar a soluções que provavelmente nós hoje, de facto, não faz sentido fazermos esta mudança da digitalização ou no sentido da digitalização sem ser para as pessoas, com as pessoas. É absolutamente fundamental. Legenda por Sônia Ruberti